Oi gente linda, hoje eu vou abrir um vidinho aqui, porque eu vou estar fazendo esse vidinho aqui só, a intenção é só pra homenagear a minha amiguinha lá no Japão, a minha chama, Laurinha no Japão, Laura no Japão. Não estou na intenção de mostrar nada de marcas de produto nem nada, é porque eu acho lindos os vidinhos dela que fazem esses barulhinhos e ainda o croque croque de comer os salgadinhos, os petiscos. Laurinha, em homenagem a você, vai ser um vídeo mudo. Zala shown aqui, tomando bem��ra e significance. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Obrigado. 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 Obrigado.